No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o mercado da bola. Cara, temos novidades aí sobre o Michael, a gente vai falar também sobre algumas outras novidades do mercado da bola, o que que tá acontecendo aí, a volta de Jorge Jesus pro Flamengo, o Palmeiras pode trazer mais um grande reforço, e mais sobre o Tales Magno também, gurizada, então vamos trazer algumas coisas aí desse mundão da bola, mas antes eu quero lembrar né, hoje mano, hoje tem Grêmio, hoje tem o Imortal, hoje dá pra fazer aquela fezinha marota aí no Grêmio, dá pra fazer aquela apostinha aí, a PagBet mano, tem cotações altíssimas, como assim no tag, tem cotações altíssimas, eu vou mostrar pra vocês, gurizada, dá pra te fazer aquela fezinha marota e ganhar dinheiro, e lá tu acertou, tá pago mano, eles te fazem o Pix na hora, coloca na tua conta ali, e tu já sai com dinheiro. Aqui então eu já mostro pra vocês ó, Grêmio e Ferroviário, olha gurizada, tá vendo lá? Olha quanto que eles estão pagando pra vitória do Grêmio, que é, mano, contra o Ferroviário e na Arena, 1.17 irmão, olha isso aqui, dá pra fazer uma fezinha marota e ganhar uma grana. Então vai lá, PagBet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Bora que bora, que a gente tem bastante informação agora. Vamos lá então, gurizada, no tag de volta, vamos lá, porque agora a gente tem que falar sobre o Michael, né? O Michael é o assunto do momento, mais uma vez, né? É uma novela que parece nunca ter fim, mas o Michael a gente tem que conversar um pouquinho mais sério agora, porque tá tendo algumas divergências de informações e a gente quer esclarecê-las pra vocês. O que que aconteceu, o que que acontece, o que que pode acontecer ainda nesse caso do Michael? Hoje, no dia 16 de março de 2023, a gente tem duas vertentes, duas possibilidades que pode ou não acontecer. A primeira delas veio lá da esposa, da esposa não, da namorada, né? A primeira dama, a esposa do, a namorada do Guerra, falou ontem no Papo Copero com a gente e a gente conversou com ela sobre o Michael, como é que tá essa situação, porque com certeza o Guerra deve comentar e ela também, como ela acompanha bastante o futebol, ela tá sempre ligada e ela acaba aí se envolvendo e conversando com o Guerra sobre as situações do Grêmio. Então a namorada do presidente do Guerra, do presidente do Grêmio, o Guerra, conversou com a gente e falou aí o seguinte, que o Michael é um caso que o Grêmio tá praticamente tirando, tirando aí o seu cavalinho da chuva, né? É um caso que o Grêmio não estaria mais envolvido por conta dos valores. No valor que o Aurilau pede, cara, é inviável. O Grêmio não vai investir, nem com a ajuda de investidor, não tem como. Fica difícil do Grêmio conseguir qualquer acerto aí com o time do Aurilau e diretamente também com o Michael. Salário alto e com um passe muito alto, não tem como. É inviável. Esse valor que o Aurilau pede ali, que tá chegando na casa dos 45 milhões de reais, mas o Grêmio não tem condições e não vai fazer esforço para ter o Michael. Essa é a informação. E tem que ter essa informação pra gente ir para a próxima, tá? Essa é a informação vinda da namorada de Alberto Guerra e que o Grêmio não fará esforço se não baixar esse valor. É apenas se baixar. O Grêmio já vê que o time está bom, está encaixado, o Vina entrou legal. Agora subiu o Zinho justamente por isso, tá? Também teve a subida do Zinho, até pelo fato do Grêmio não contratar agora mais jogador. E aí poderia, lá na metade do ano, se precisasse, ir atrás de algum jogador. E se o Michael quisesse vir por menos, não quisesse, né? Mas se o Aurilau liberasse aí por menos e tivesse uma negociação mais interessante. Porém, a informação que temos é que com esse valor não vai chegar no acordo. Mas hoje o Farid, Faridão aí, né? Um gênio, 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 Faridão. Trouxe uma informação, não sei a fonte dele. Eu tô trazendo o que o Farid falou, porque eu não me faço de louco. Eu vi hoje uma informação, eu tenho que trazer pra vocês. O Farid trouxe a informação cravada, cravada por ele, tá? Farid. Farid falou que o Michael tem acerto com o Grêmio. Tá? Então, o que a gente tem sobre isso? A namorada do Guerra poderia estar blefando pra gente? Pra não criar expectativas? Pra fazer surpresa? Mas hoje, daí então, o Farid falou que o Grêmio acertou com o Michael. E, mano, tudo certo. É a informação do Faridão. Que o Michael vai vir pro Grêmio na metade deste ano. Lá em junho. Junho ou julho. Essa é a informação. Mas, por isso que eu digo, tem duas informações divergentes. O Palmeiras, o Palmeiras já estaria tirando seu cavalinho da chuva também por conta do valor, tá? O Palmeiras não precisaria investir tanto pra ter um jogador como o Michael. Então, o Palmeiras também não iria mais atrás do Michael. E o Flamengo é outro que não estaria mais tão interessado também. Os valores assustaram demais. E os árabes querem dinheiro. Eles querem vender ele por um dinheiro alto. Os caras são mercenários, né? Tem dinheiro e querem dinheiro. É impressionante. Mas, o que pode acontecer é eles baixarem o valor. E aí, ter uma briga entre Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Essa é a informação que eu tenho. Que a própria namorada do Guerra falou. Só que bate com a do Farid. Que crava que o Michael vai vir pro Grêmio na metade do ano. Tá cravando já há um bom tempo sobre isso. Beleza? Michael, página virada. Bora, fora pro próximo assunto que a gente vai falar agora. Vamos olhar agora no Flamengo, cara. Jorge Jesus, ele aceita voltar ao clube, mas coloca uma condição. Ele só aceitará abrir conversas com o Flamengo se o clube estiver sem treinador. Atualmente, o Vitor Pereira é o comandante, mas corre perigo. E pode cair. E se for eliminado para o Vasco, no Cariocão, provavelmente já era para o Vitor Pereira. E, de fato, aí o Jorge Jesus iria com tudo aí pra conversar e, de fato, acertar com o Flamengo. Essa é a informação que temos. E no mercado, o Palmeiras tem uma reunião para fechar com a LAN. Isso mesmo, do Atlético Mineiro. Em um acordo que pode passar da marca de 10 milhões de euros. A reunião vai acontecer nessa quinta-feira, dia 16 mesmo. E o Atlético Mineiro está aberto a negociá-lo. E, segundo, algumas informações, no Verdão também, o Tales Magno, ex-Vasco, nome ventilado para ser uma das possibilidades também de Arthur do Braga e Michael do Aurilau. Como assim, Notec? Tu falou que o Michael não iria para o Palmeiras. Cara, não vai para o Palmeiras, não vai para o Flamengo, não vai para o Grêmio com aqueles valores. Mas está na mira. Eu não disse também que o Grêmio descartou totalmente. O Grêmio tira o cavalinho da chuva com aqueles valores. Mas se eles resolverem baixar ou negociar, fazer uma coisa mais agradável aí para o Grêmio, para o investidor do Grêmio, também vai acontecer. Assim, da mesma forma, para o Palmeiras. Então, o Palmeiras aí pretende contratar mais reforços. Tales Magno, ex-Vasco, e também Arthur do Braga e Michael do Aurilau. Beleza? Continuando, agora voltando para o Flamengo. O clube está disposto a ir a pagar por Uribe. Muito caro, isso mesmo. Lá do Porto, salário de um milhão de reais, três anos de contrato e até moradia. O jogador está disposto a fechar com o clube. Na Europa, o Chaves se reuniu com o Gudogan do Manchester City. E o Barcelona avançou nas conversas com o alemão, em fim de contrato com o clube inglês. Por outro lado aí, gurizada, o Liverpool e o City estão de olho em Gavi, lá do Barcelona. Cara, as informações hoje foram bem aleatórias. E a gente vai trazer bastante informação aí do mercado da bola. Porque eu sei que vocês curtem demais, né, gurizada? E a gente vai trazer sempre aí também com um pouquinho ou bastante de Grêmio. Tamo junto? Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho